Girando, girando, agora tem mais informação pra você, o Divino Rufino já está comigo aqui no Balanço. O Divino vai falar pra gente sobre uma operação de combate a crimes praticados na zona rural. São ladrões que estavam invadindo fazendas. Não é isso, Divino? Conta aí pra gente. Pois é, Oloares, Operação Golden Chain, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. Golden Chain, que significa corrente de ouro. Tinha um fazendeiro em Campo Limpo de Goiás que andava com uma correntona de ouro ostentando e aí colocaram um olho grande em cima dessa corrente. Os bandidos foram até a fazenda com o intuito de roubar essas joias. Só que o fazendeiro não estava lá, tinha acabado de sair pra ir na cidade. E aí os bandidos tocaram terror mesmo assim, viu? Fizeram os caseiros reféns, deram um tiro pra cima, foram embora levando armas e também veículos. Só que eles foram presos, viu? Foram presos em Anápolis, doutor Arthur Fleury. Boa tarde. Boa tarde, amigos e amigos da Record. Sim, essa operação, na dada de hoje, foi de um roubo, como você bem falou, há cerca de um mês atrás, em Campo Limpo de Goiás, numa cidade pacata, né? E eles investigaram a vítima, acompanharam a vítima durante algumas semanas e viram que ele tinha um carro de luxo, essas correntes que eles julgavam ter um valor elevado. E assim planejaram e chegaram. Só que quando eles chegaram, a vítima não tinha acabado de sair. E quem foi vítima foram os coitados dos funcionários, né? Senhores idosos chegaram lá com bastante violência, dando tiro, querendo amarrar os idosos, enfim. Levaram armas de fogo, veículo, aparelhos celulares, enfim. Na data de hoje, cumprimos dois mandatos de prisão, três mandatos de busca e apreensão. Tem mais vagabundo que está solto ainda, que a partir de agora, com essa operação, a gente já está identificando e esperamos prender também o mais rápido possível para manter a paz no campo. Esses dois homens que foram presos hoje, jovens, menos de 30 anos, já tinham passagens criminais? Sim, pequenas passagens criminais. Um não, o outro já tinha. Vimos também que, pela situação que eles foram presos, também praticam tráfico de drogas. Um deles me afirmou que realmente o intuito era buscar, era roubar a corrente de ouro, que na visão deles valia mais de 80 mil reais, e também obrigar a vítima a fazer pics. Então, fico alerta aí para o pessoal, principalmente em zona rural, sempre ser o mais discreto possível. As pessoas gostam de, às vezes, ir num botequinho, numa sinuca, falar que tem uma 12, tem uma arma de fogo, que tem isso, tem aquilo, e os bandidos, eles não têm mais... Qualquer lugar eles querem fazer o terror, seja aqui na cidade, seja na zona rural. A polícia não tem dúvidas de que tem mais gente envolvida nessa quadrilha, e por isso as investigações continuam. Essa é a primeira fase. Não temos dúvidas, a investigação vai funcionar agora. Já sabemos que pelo menos mais três pessoas participaram, e logo vamos aprender também. Delegado, outra dica, além dos fazendeiros, das pessoas conversarem menos, ostentarem menos, também é fazer ali a parceria com o Batalhão Rural, né? Sim, o Batalhão Rural hoje tem quase 100% das propriedades. A Polícia Militar já fez essa visita solidária, já tem as plaquinhas lá. Isso ajuda bastante, nós mesmos do Batalhão Rural, da Delegacia de Crimes Rurais, sempre pedimos o apoio quando precisamos de uma localização, e isso também evita que os bandidos cheguem nas fazendas, para fazer os assaltos. Furto, isso sempre ocorre. Agora, roubo, assalto, com violência, né? Que é aquele furto com violência, que é o roubo, diminuiu muito em Goiás, vertinosamente. Mas ainda, de vez em quando ocorre, que foi nesse caso, mas agimos rápido, menos de um mês. Já tem dois presos, vamos prender mais daqui nas próximas semanas. E aí a gente evita ainda mais esse tipo de ocorrido na zona rural, que são de pessoas trabalhadoras, geralmente pessoas humildes, ou mesmo os trabalhadores que foram vítimas mesmo, eram pessoas idosas, né? Enfim, a Polícia Civil está atenta a isso aí. Delegado, esse caso em Campo Limpo, de fato, essas joias, essas correntes, valiam muito dinheiro. O que o fazendeiro falou? Ele tinha acabado de sair da fazenda, quando ele retornou já tinha acontecido tudo. Ele fala que foi um apoio divino mesmo, foi Deus. Ele tinha acabado de sair realmente, quando os bandidos chegaram, então não o encontraram lá. Poderia ter acontecido coisa pior, né? Porque eles chegaram com bastante violência, E se a vítima mesmo, o proprietário, estivesse lá, por exemplo, não conseguisse fazer um PIX, por algum motivo, né? Às vezes o nervosismo poderia ter acontecido pior, né? Já que esses vagabundos, eles não estão nem aí. Eles matam mesmo e seguem a vida dele como se tivesse acontecido nada. Por isso, tem sempre que ficar atento aí na zona rural, na cidade, em qualquer lugar, né? A Polícia Civil está atenta, mas é sempre bom precaver. O veículo foi recuperado, mas as armas de fogo ainda não. As armas de fogo ainda não, veículo recuperados, aparecem os lugares também. Falta ainda as armas de fogo, mas vamos recuperar logo, logo. Esses suspeitos, esses criminosos, vão responder agora por quais crimes, delegado? A princípio, né, a associação criminosa, né, roubo, mas com a investigação afidulando, com certeza tem mais crimes aí por vir. Delegado Arthur Fleury, da Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Aloares, reforçando então essa recomendação do delegado. Procurar ostentar menos. Eu sei que muita gente gosta de usar correntona, relojão, ostentar menos e falar menos, né? Muita gente vai para o boteco, bebe ali um gorozinho e acaba falando demais. Ó, lá em casa tem isso, lá em casa tem aquilo. Acaba atraindo aí os criminosos, os bandidos. É, e um detalhe, né, Divino, falar menos, inclusive com funcionários e colaboradores, porque às vezes não é por maldade, né? Eu trabalho para o Divino. Aí eu vejo alguma coisa lá, eu chego, alguém me pergunta, ah, e aí o Divino tem, ele tem muita joia? Não tem, ele tem um colarzão assim, ele tem um relógio assim, tal, tal, tal. Às vezes até sem querer ou sem intenção de prejudicar o patrão ou a pessoa que ele trabalha, a pessoa acaba trazendo informação e atraindo o bandido para esses locais aí. Obrigado, Divino. Parabéns, doutor Arthur, obrigado aí pela informação aqui no Balanço Geral nesta terça-feira.